E aí, rapaziada, olha só o pessoal da pesca aí, ó, tem uma notícia importante pra vocês, hein? Presta atenção, ficou nervoso, né, esses quatro meses aí? Que sofrimento, meu amigo! Olha, mas a notícia de hoje é a seguinte, começou a nova temporada de pesca pra você. É, meu amigo, você que gosta de pescar, presta atenção! Essa turma aqui, ó, aproveitando e já acompanhou os quatro meses de muito sofrimento, né, meu amigo? Opa! Agora liberou a pesca, e aí? Agora é curtir de volta, né? Voltar à atividade de sempre. Tá certo! Olha só, rapaz, aqui já tem o quê? Já tem todos os preparativos, se o camarada não conseguir pegar aquele peixe, com certeza ele já tem a carne reservada aqui, pro almoço garantido, né, amigo? Com certeza! É só diversão, pesca com consciência, né, que é o principal pra manter sempre a preservação do rio, a limpeza, trazer os lixos de volta, né, e é divertir! Trabalhando sempre, pegando férias, agora vamos aproveitar as férias! Esse cara conhece, hein, gente? Olha que exemplo ele tá dando! Além da pescaria, tem que ter responsabilidade com o meio ambiente, preservar sempre, né, Rony? Sempre, sempre, porque se preservar, a gente vai ter sempre a diversão, né? E se pegar ainda aquele peixe pequeno, fora do tamanho, vai fazer o quê? Soltar, pra poder pegar o ano que vem, né? Certo, gente! Olha só, a carne tá aqui, tem a farofinha, tem o óleo também, tem as traias, tudo aqui, ó, bacana mesmo! Isso que é importante, gente! Na verdade, a gente tá mostrando essa matéria aqui, é pra você ter consciência mais ainda na preservação do meio ambiente. O Rony falou uma coisa muito certa, e tem que ser observado por todos os pescadores, as pessoas que gostam da pesca. Olha só aqui, como é que tá aqui do lado, ó! O pessoal tá ali, mas já tem aqui também, ó, tem as traias também desse rapaz que está pegando. Eu acho que ele já pegou também um peixinho por aqui. Já pegou, meu amigo? Alguma coisa aí? Pegou um piauzinho aqui, tio! Fazendo uma isca, né? Fazendo uma isca, pegou um piranhão agora. Como você tá vendo aí essa liberação da pesca agora? Beleza, ó! Tivemos aí um período seco, né, rapaz? Mas, de repente, vem a possibilidade de você retornar pra pesca de novo, né? É bom, né? O lugar que a gente tem de vir é aqui, né? A gente, a menos, não dá à toa aqui no Rio. A pesca distrai um pouco a gente, né? Opa! Tá certo, gente! Olha, o bacana de tudo isso é que a gente sabe que o Conselho Estadual de Pesca liberou do dia 1º de outubro até o dia 31 de janeiro esse período do defeso da Piracema. Na verdade, ele não liberou. Na verdade, reservou os peixes para a procriação e, em meio a tudo isso aí, a gente sabe que os animais, os peixes, também precisam desse tempo que a gente dê pra eles. Até porque, não somente os animais, mas também nós, seres humanos, precisamos também de um tempo pra nos recompor. Na verdade, agora, com os 4 meses passados, a gente precisa só ir pra pesca, desestressar um pouco mais, principalmente pra aqueles que gostam da pescaria. Na verdade, quem não gosta, né, garotinho? Então, a verdade é essa. Então, vamos aproveitar, gente. Olha, só lembrando que foi do dia 1º de outubro de 2020 até o dia 31 de janeiro de 2021, esse período do defeso da Piracema. Portanto, está liberada a temporada de pesca aqui em Pontes de Lacerda, região, nesse município tão próspero aqui do estado de Mato Grosso.